A gente vê apicultor quando chega esse período de início de plantio de lavoura, tá todo mundo plantando soja, plantando milho, plantando cana, plantando feijão, plantando tudo, é época do plantio. Aí começa a aparecer, ah, porque matou abelha aqui? Porque matou 500 milhões de abelhas, matou 10 milhões de abelhas. Mas quando você vai ver, o apiário do cara não é registrado, não é comunicado, não tem nenhum tipo de jurisdição pública dando aval para aquele apiário, porque ninguém faz nada. Mas o apicultor registrou o apiário dele? Não registrou, Tiago? Tem que cumprir o papel dele, né, professor? Ele tem que cumprir o papel dele para ele ter o quê? Ele ter o gabarito para poder cobrar do Estado uma ação do Estado. Que juiz que vai dar ganho de causa ao apicultor se ele trata o apiário dele como apiário de contrabando? Clandestino. Clandestino. Não pode, né, Tiago? E a gente ouve muito falar do apicultor que perdeu todos os abelhos para veneno. A gente não ouve um apicultor que entrou com o processo judicial. Não ouve falar de apicultor que entrou com o processo judicial. E existe jurisprudência. Existe. Até em São Paulo mesmo, onde nós aplicamos treinamentos, tem uma usina em Jales, não vou dizer o nome da usina. Mas quem é de São Paulo e é da cidade de Jales, já vai emendar na hora qualquer usina. Nós aplicamos o treinamento, passou um período de 90 dias, o apicultor ligou, Armindo, nós mandamos o comunicado, a usina não falou nada, bateu o veneno e matou as abelhas. Vocês produziram as provas? Aí eles falaram, produzimos. Então vai na justiça. Entra com a ação na justiça de perdas e danos, comunica com o Ministério Público, o Ministério Público vai acompanhar junto. Crime ambiental. Crime ambiental. Vai enquadrar um monte de coisa. Indenização. Indenização. Nós estamos falando ali, não é só da colmeia. Não é só da caixa de madeira, não é só da abelha, não. É a colmeia, é a caixa de abelha, é o tempo que você gastou para preparar a colmeia, é a produção que você teria naquele ano seguinte do seu apiário. Soma tudo isso. Luxessante, né? Não é? Tudo isso você soma. Você vai encontrar aí uma indenização aí de 3 a 5 mil reais por colmeia morta. Você vai encontrar. E lá em Jales teve jurisprudência disso. A apiário com 200 colmeias, apicultor recebeu a indenização da usina, foi de 100 mil reais. E o apiário que morreu todo. Nunca mais a usina fez essa besteira. Aí comunica bonitinho. Por quê? Porque o cérebro desse pessoal tá aí no bolso. Dói no bolso pra ver. Dói no bolso. Sabe, não é, Thiago? É verdade, professor. Dói no bolso. Então, gente, proteção de abelha, proteção do meio ambiente, é você fazer valer o quê? Aquilo que é do direito do meio ambiente e aquilo que é do direito da abelha. Mas você tem que ter ação. Não é comunicar em grupo de WhatsApp, em grupo de Facebook, ficar rodando vídeos e mais vídeos. Ah, vamos mandar pra televisão, pra televisão mostrar. Não dá em nada. O que dá é você entrar no pau contra esse povo.